A CIDADE NO BRASIL Trabalhei dois anos no cargo de Paraty como barqueiro de turismo para juntar o dinheiro para comprar o bote. Comprei o bote e deixei ele guardado na pousada da minha mãe. Depois trabalhei mais um ano para juntar o dinheiro para comprar o motor. Estava muito feliz em um motor 0,125. Segundo qualquer barqueiro. Chamei o barco de peixe voador. Com o motor eu ia rápido e também para honrar os peixes da Bahia de Paraty. Dizem que quando o português chegaram os peixes voadores estavam como uma nuvem em cima d'água. Também comprei uma capota, dois colchões, dois salva-vidas e as antenas de segurança. Eu deixei tudo em ordem e trouxe o bote para o CAIS. Era fevereiro e começava a trabalhar fazendo frete para o Pouso da Cajaí para poder ganhar mais dinheiro. Deixei o bote todo montado e pronto para os primeiros frete. Eu ia sair com meus amigos para tomar uma cerveja e celebrar. De repente começou a chegar foto no meu celular do meu tio falando que o bote estava lá na Ponta Negra, afundado. Para quem não conhece, isso é pelo menos duas horas de bote do CAIS. Aí comecei a procurar, procurar e não achei. Era a verdade, meu bote estava na Ponta Negra. Ponta Negra é um lugar do meu pai, o pescador João, mas nunca passei muito tempo lá. Só ia no Feste João. Eu chamei meu irmão, meu irmão, a Emília e um amigo meu chamado Quen e fomos para lá tentar tirar o bote, resgatar o bote. O que é 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 Quando eu cheguei na Ponta Negra, a comunidade toda estava na praia. O bote tinha ficado encalhado embaixo de uma pedra, atrás da pedra da onça. Já estava cheio de areia com a água correndo pelos lados. A gente começou a tentar tirar a areia e os botes já tinham uns 2 metros de areia em volta. Está a areia pesada, cheia de água, difícil de tirar. Sem nem hesitar, todo mundo se ajuntou para me ajudar. Para as crianças, homens, mulheres, gente que eu não conhecia. Primeiro, a gente tentou fazer um canal para que a água do rio ajudasse a tirar a areia do bote. Depois, achamos que era melhor desviar a água para o outro lado, para acelerar o bote. Fica a areia. Um, dois, três, e já! A Lucimara com o João, mandando no peito, entrou com o capitã para mandar em todo o mundo. Amarramos o bote com cordas e montamos um esquema de manhã. Para puxar o bote do fundo da pedra para cima. A Lucimara com o João, mandando no peito, entrou com o capitã para mandar em todo o mundo. A Lucimara com o João, mandando no peito, entrou com o capitã para mandar em todo o mundo. Quando a corda quebrou, todo mundo caiu na gargalhada. Aí ficamos três dias lá na casa do meu tio Si. E lá ficamos três dias vendo que você tinha jeito de tirar o bote. O pessoal desceu para a praia todo dia para me ajudar. Finalmente, o Juarez, cansado de ver a gente se acabando, tomou a frente. E três horas seguintes, tiramos o bote. Obrigado, Pantanegra. Vocês me deram orgulho de ser Caixara. A união, o humor, a persistência que vocês mostraram são únicas. Vocês se juntaram para ajudar alguém que vocês mal conhecem. E fizeram como se fosse uma festa. Vai um comentário aqui. O que está acontecendo aqui? O que eles estão fazendo agora? Eu nem sei para onde elas estão indo. Estão indo para o mar. Estão indo para o mar. Estão indo para o mar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Essa felicidade que vivem num momento tão difícil para mim, que vou trazer no coração para sempre. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É o objetivo! Vai, vai! o Obrigado.